Só uma coisa, né Perrone? Essa coisa de não demitir para evitar o erro, eu discordo de você, é o seguinte, errou, não adianta você morrer abraçando com erro, o campeão brasileiro é o Flamengo que mandou embora o Domi, o bicampeão, porque depois do outro ano mandou embora o Abel, não teria sido campeão com o Abel em 2019, não teria sido campeão em 2020 com o Domi, o Palmeiras não teria sido campeão em 2018 com o Roger Marcos, ele falou assim, você não demitiu o técnico para dizer que você está certo, você joga o antes de estar perdendo tempo com o treinador que não tem, bom, vou resumir, um cidadão que escala o Renato Augusto de 9, não entende absolutamente nada de futebol, nada, zero, então assim, é você perder tempo para dizer que você tem razão, e como a temporada vai ser emendada uma na outra, tem Copa do Mundo, quanto tempo antes você não perder tempo com essa imbecilidade, você ganha tempo, mas eu vou ler aqui, depois já te passo, vou passar aqui para dar uma avançada rápida nos nossos amigos, pedindo para se inscrever no canal do AllSport, dar aquele like, participar do chat, do superchat, eu agradeço. Vamos lá, Fernando Silva, Grêmio e América ameaçaram o Atlético 10 vezes mais que o Corinthians, não fizemos nem cóscas no galo, realmente o jogo do Grêmio que vai ser rebaixado foi 2x1, o Grêmio jogou mais do que o Atlético Mineiro e perdeu naqueles pênaltis de vartebol, numa bomba barreira, jogou mais que o Atlético Mineiro, enfim, o Atlético Mineiro estava muito mais focado que o Corinthians, o Corinthians não tinha o Cantigio hoje, que está na seleção colombiana, aliás, é uma estupidez ter jogo em data FIFA, o Atlético tem Savarino, tem Júnior Alonso, tem mais um jogador que eu esqueci, agora tem 3 jogadores em seleção internacional, então assim, não dá para botar a culpa no desfalque, né? Rafa Perrone, com esse sobrenome não deve ser boa gente, mas vou ler assim mesmo, Rafa. Lamentável, com o Silvinho, será sempre assim, não tinha dinheiro para a TEC, estamos vendo o Leão em Torreira. Bom, não sei se não tinha dinheiro para a TEC, porque não deve estar ganhando duas Maria Mola e um Torreira para ter no Alcorintes, mas quem gasta com o Roger Guedes, com o Ilha, com o Renato Augusto, gasta com o Juliano, vai gastar o ano que vem com o Paulinho, não gastar com o treinador? É a mesma coisa que o cara comprar um carrão importado, não vou dar nome porque eu não faço parte de graça, e não fazer a revisão obrigatória, e não encher o tanque, obrigado por nada. Canal do Menon, o nosso Luiz Augusto Simão, que é colunista daqui da casa, vai fazer hoje a live depois de São Paulo e Fortaleza, e o São Paulo é o rival histórico do Corinthians, mas o Corinthians é melhor que o São Paulo ganhe o jogo, já que o Fortaleza é rival por uma vaga indieta Libertadores, o outro é rival, o Bragantino, perdeu hoje do Santos por 2x0. O Silvinho erra, mas o Galo é muito mais time. Concordo com o Menon, nós dois casos, o Silvinho erra e o Galo é mais time. Quando você pega um time que é melhor e você faz tudo errado, aí a chance dá, porque a gente cansou de ver no futebol, o time pior, complicar jogo, ganhar, enfim. Como por exemplo, o Grêmio complicou o jogo para o Atlético, a Chapecoense, a Chapecoense empatou os dois jogos para o Atlético Mineiro. Enfim, o Silvinho é um fanfá. Uau!